Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E mano, hoje a gente vai estar fazendo um experimento muito legal aqui no FIFA 18. Então antes de começar o vídeo, um aviso rápido. Se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários. Mano, pode ser no FIFA 18, pode ser no Pro Evolution 2018 e no Dream League Soccer, mano. Se aparecer alguma sugestão legal, certeza aí que o tio vai estar fazendo e seu nome aí vai aparecer no vídeo. Então para o vídeo de hoje, o nosso querido amigo William falou o seguinte, né? É, basicamente. O que acontece? A gente machucar um jogador gigante e se vai ter uma máquina gigante para buscar eles, né? Na real, como que eles vão sair do estádio? Porque os caras são gigantes. Será que vai bugar? O que vai rolar? E é isso que a gente vai estar tentando fazer aqui hoje, fechou meus amigos? E outra coisa, bora bater a meta de 2 mil likes. É muito fácil porque vocês são os melhores inscritos do mundo, mano. É simples, bora regaçar aí o botão do like. Se você não é inscrito no canal, mano, clique no botão inscrever-se, é de graça e venha fazer parte da nossa família. Então, sem mais delongas, bora para o experimento. Estamos aqui no jogo já, meus amigos. E bora lá ver o que vai rolar, né? Inclusive, eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Se vai ter uma máquina gigante, se vai bugar, se vai dar só corte na imagem, saca? Porque alguma coisa vai ter que ser feita, vai acontecer aqui, né? Então vamos, sei lá, vamos machucar qualquer pessoa aqui. Opa! Alguém beijou a lona, parceiro. Vai, vamos embora. Não, não levanta não, mano. Velho, vamos usar a cabeça. Eu já estou vendo que isso aqui vai ser uma novela, tá ligado? Vai demorar pra caramba. A não ser, pera aí, vamos dar mais uma aqui. Antes que eu acertei... Não, acertei. Eu vou tomar cartão desse jeito, parceiro. Ô, juiz, foi mal. Não, não, foi mal. Machucou, será, gente? Acho que não, né? Acho que não foi o suficiente. Mas aí que a gente vai usar a inteligência. Espera um pouco. Nossa, a gente deu um murro no... No negocinho do cara, pi? Você é louco, parceiro? É, pelo visto, ninguém se machucou. Mas chegou a hora de usarmos a inteligência. Ô, a marotidez. Olha só, vamos vir aqui. Configurações do jogo. Olha que coisa maravilhosa, ó. Personalização de jogo da CPU. Vamos achar a lesão, meus amiguinhos. Frequência das lesões. Sempre certo, é claro, né? Não poderia ser diferente. E agora a gente desce. E gravidade das lesões. A gente bota o pior possível, mano. O cara ia pisar numa pedra e quebrar o joelho em 16 lugares diferentes pra ter que aposentar. Nossa, muito bonzinho aqui, né? Ô, alguém caiu lá. Não, foi do meu time, mano. Cara, eu quebrei todo mundo e quem, no final das contas, lesionou foi do meu time. Ixi, o juiz vai chamar a maca pelo jeito. Chamou. Chamou a maca. Vamos ver. Nossa, mano. Já chamou ali. Falou que vai ter que substituir. E olha só. Vamos ver o que aconteceu. Ele tava andando feliz. Quando, de repente, meu amigo, ó. Sim, tinha uma fisgada aí. E já é Elvis. Uai, ó. Vai entrar um no lugar. Cadê o outro? Cadê o outro? Ô, nossa. Mano. Acho que não tem animação pra... A hora que o cara sai, né? É a única explicação. Vamos achar o nosso amiguinho aí que tombou. Vamos deixar aqui. Agora a gente acha um felizardo aí no chão. Cadê? Brola. Já tô vendo um menino lá em cima. Sofrendo. Tadinho. Cadê? Velho. Aqui, ó. É o felizardo esse aqui, ó. Vamos ver a carinha dele. Eu acho que ele tá mentindo, hein? Ele não tá com cara de que ele tá passando mal, não. Ah, ele simplesmente some. Olha aqui, galera. Eu tava nele. Vocês viram, né? Na hora que eu passei pra frente, que é quando ele foi substituído, já mudou o cursor do jogador que eu tô vendo. Olha só. O pessoal chamou. Olha aqui. Vai mudar, ó. Não é ele mais, tá vendo? Já tá em outro aqui, ó. E se eu passo um pra frente, também não. É, velho. Se a gente machuca um jogador gigante, cara, não acontece nada, pelo jeito, né? Eu vou tentar machucar mais um pra ver se tem alguma animação diferente. Então, pera aí. Vamos lá. Já vamos passar a faca nessa habilidade. Nossa Senhora, mano. O cara, depois dessa aqui, não machucou. Acho que não vaza mais, não. Vai. Pega aí. Eita. Vamos lá. Vamos lá, fi. Quebra esses rapaz aí. Vamos começar hoje aqui com a mágica. Já, ó. Todo mundo já tá machucado. Olha só. Todo mundo com a perna zoada do outro time. Agora vai facilitar. Agora a gente dá uma dura, mano. Só a gente dá uma dura aí. Ah, não, mano. Já começou. A gente dá uma bem feita aí, que eu acho que não tem como o cara não vazar fora. Nossa Senhora. Vai, quebra também. Velho, o negócio é que tem hora que a gente faz umas faltas aqui e não dá em nada, tá ligado? Quebra aí, ó. Eu também sou um cara muito ruim de mira. Eu cheguei a essa conclusão. Eu não consigo dar uma falta direito. Aqui, ó. E na hora que dá certo, o cara pula, mano. É simplesmente incrível. Esse é o tal do karma que tanto fala. Eita. Vamos lá. Aqui. Ah, não, velho. O cara parece que é de ferro também, né? Ó. Ah, agora você machucou, né? Por favor. Não, mano. Não machucou. Ixi, ó. O juiz aí já tá fazendo a substituição. O juiz também é um pouquinho grande. Ó, tivemos três. Mano, já machucou três aí, porque eu voltei a mágica pra machucar geral. Sendo assim, ninguém vai conseguir sair do estádio. Pensando bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou recomeçar a partida aqui sem a mágica. Nossa Senhora. Pra gente tentar machucar mais uma vez do jeito normal. Pronto. Tá todo mundo saudável agora. E vamos chegar na facada. Ah, velho. Para de pular, mano. Mano, eu quero tirar o... Nossa, mano. Meu Deus, velho. Se o cara ficou de boa depois dessa aqui. É o que diria que é esse elemento? Ih, quem que era? Eu não consegui ver. Mas eu sei que, mano, ele partiu dessa pra melhor. Avisem a família. Velho do céu. Essa aqui, mano. Na morinha, velho. Foi pesado. É o que diria mesmo. Olha ele voando. Olha só. Ele tava suavão aqui. Correndo no campo. Como se fosse um dia comum. E olha só. Mano. Sério mesmo. Olha aqui. O bicho caiu. Ó. De boaça. Velho, ele deu uma virada aqui. Bateu a cabeça. Virou o corpo todo, mano. Olha aqui. Caramba, velho. Acho que ele não tá bem não, hein. Vamos ver a carinha dele. É, se patar. Eu acho que ele machucou, mano. Olha ele aqui. Vamos jogar. Chutar a bola nele. Não deu. Ô, nossa. Podia ter chutado a bola do cara no chão. É maldade demais também, né? Ixi, mais um já botou ali. Assim que é bom de ver, mano. Todo mundo feliz, caindo no chão aí, né? Abraçando a causa. O que aconteceu aqui agora? Bem peito. Que isso? O Juiz quase beijou na boca do Shinjo Kazaki aí, velho. Tô pertão, né, mano? Pressou. Passeira lá. O cara não tem medo, não. Ah, velho. Essa no Kedira nem foi falta, né? Mas beleza. Tá. Algumas alterações aqui pra Yuvi. Beleza, né? Vamos ter que quebrar o Kedira, mas porque ele não aprendeu aí, né? E o Lich Steiner machucou feio, parece. Opa! Mais uma aí. Vamos torcer pro nosso amigo vazar fora lá, ó. Juiz, chama aí, ó. Chama a maca. Pode chamar. Dá o cartão e chama a maca. Ah, não. Não, levantou, mano. Que horror. Temos mais um boneco no chão aqui. É o Dybala, ó. Contusão vermelha, ó. Vamos acompanhar ele. Nossa, queria dar uma nele. Pera aí. E, ó. Pega a bola aí, Dybala. Você já tá machucado? Eu vou te ajudar a receber tratamento. Olha o tanto que eu sou um cara da paz, mano. Não, dá lá pro Dybala. Dá pro Dybala, mano. Que isso, cara afogado, velho. Esse cara não quer deixar o Dybala jogar, não, parceiro. Dybala, ó. Sou seu amigo. Tome, ó. Mostra seu futebol. Mostra aí pro mundo o que você é capaz. Pega aí, Dybala. Pelo amor de Deus. Ó, o Dybalinha. Vamos. Ah, não, Dybala. Vamos quebrar o que dito. Ó lá. De novo. Ó, se pá agora ele beijou a lona. Pior que não. Mais uma vez. Vamos lá pra mais uma. Ó. Dei mais uma ali. Mano, os caras não dão... Ó. Se pá agora ele foi pra lá. Aí, ó. Assim que é bom de ver, meu amigo. Ô, juizão. Para de dar cartão aí, pô. Vamos tratar o cara ali, ó. Vai ser por... Ixi. Ele levantou de novo, mano. O cara... Não, caiu, ó. Godou, Godou. Chamou a máquina. Aí, vai substituir o Kedira. Finalmente, né? Mano, se não tiver animação agora é porque realmente não tem. Eu acho que não tem, velho. É só o juiz lá. O Kedira saiu. Vai entrar o Matuidi. E é isso, velho. Não temos nada. E olha o banco ali de reserva, mano. Que coisa esquisita. Os caras sentados no banco ali. Gigante. Calma aí. Deixa eu até mostrar esse ângulo aqui pra vocês. Ó. Vou chegar aqui. Vamos tentar dar uma bicuda. Ah, não. Não deu, mano. Eu sou muito azarado. Agora a gente vai... Não, mano. Meu Deus. Vamos voltar aqui. Vamos botar na bola, mano. Vai, vai. Onde que a gente fez a gracinha ali? Agora, se liga, meus pequenos. Mano. Não sei se dá pra ver direito. Olha o banco lá atrás, velho. Olha o tamanho da cadeira. E o pessoal sentado ali. Olha o que dia. Ele é machucado lá já. Tá vendo? Machucado gigante na cadeira. Velho. Isso é maior do que o carinha que fica ali, velho. É engraçado, velho. Mas é isso aí, moleque. A gente machucou. Não deu em nada. Mas eu faço o que. Eu acho que foi até engraçado descobrir algumas coisas. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões, mano. Não se esqueçam, viu? Tamo junto. Bora bater a meta de 2 mil likes. E me sigam no Instagram. Que em breve vai ter sorteio. O link tá na descrição também. Tamo junto. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.